Olá, tudo bem com você? Eu sou Wallace Lima, estudioso da física quântica, da neurociência e da epigenética ligada a tradições espirituais do Oriente e do Ocidente e eu tenho uma mensagem especial para você que mora fora de casa, que mora no exterior, que mora num país estrangeiro. Eu vou contar um pouco da minha história porque eu acho que eu já vivi uma experiência semelhante a você que está nesse momento vivendo fora de casa, como expatriado, como expatriada, enfim. Aos 15 anos de idade eu vim morar em Recife, eu sou natural do sertão do Pajéu, em Pernambuco, numa cidade chamada Serra Talhada, uma cidade pequena, e aos 15 anos eu vim morar em Recife. Então eu passei por muitas dificuldades de adaptação, a questão cultural, a solidão, a vontade de voltar para casa, de rever os amigos, de rever os pais, a falta de adaptação, eu tinha que andar de ônibus, eu só andava de bicicleta numa cidade pequena, conhecia todo mundo, as pessoas desconhecidas, o afeto, a falta de calor humano, então tudo para mim era desafiador. E conversando com as pessoas que moram fora, eu sinto que elas passam por tudo isso que eu passei, de qualquer forma, quando você sai de um lugar, de uma cidade pequena para uma cidade grande, é como se você estivesse mudando de país, é uma outra realidade, você não conhece ninguém, a cultura é completamente diferente, ou seja, os desafios são grandes. E o que eu mais aprendi nisso, porque hoje eu moro em Recife ainda e me sinto um cidadão recifense, é que isso me impulsionou para o crescimento. Todos esses desafios me lançaram para a vida, para me desapegar, para aprender coisas novas, para superar desafios, a solidão, a dificuldade da relação afetiva, que no interior, cidade pequena é tudo, há muita afetividade, muita proximidade, então tudo isso me impulsionou para crescer como ser humano. Eu estarei fazendo uma turnê quântica na Europa pela terceira vez, e eu vou estar passando em Lisboa, em Londres, em Amsterdã, Roterdã, em Zúri, que enfim, talvez tenha outros países, como Berlim, estou vendo ainda. No entanto, é uma alegria para mim muito grande estar levando esses conhecimentos empoderadores. Eu trabalho com coaching quântico, então coaching, a palavra coaching em inglês é você ser um técnico. Coaching quântico é você aprender a ser um técnico de você, é você melhorar a relação consigo, porque toda essa questão, todos esses desafios que são, digamos assim, que dificultam muito as vidas das pessoas que estão fora de casa, exatamente tem a ver com essa relação consigo. Às vezes as pessoas levam o país dentro dela, levam a cultura dentro dela, levam as crenças limitantes dentro dela, e aí num país com a cultura completamente diferente, nós somos desafiados. Então eu convido você a se empoderar, eu convido você a se autoconhecer. Todo esse trabalho que eu faço é voltado exatamente para trazer você essa capacidade de assumir a responsabilidade para a sua vida e transformar a sua vida, dando um verdadeiro salto quântico, ou seja, levando a sua percepção para um outro nível. Tem algumas frases que eu costumo escrever, como essa aqui, eu transformo obstáculos em trampolins. E aí eu tenho aqui outra, onde eu estou convidando você, eu sou uma pessoa extraordinária, olha essa aqui, eu faço um pouco melhor a cada dia. Eu me empolgo em aprender coisas novas. Então são comandos que a gente pode dar para si mesmo, são diálogos internos que nós podemos dar para si mesmo, e eu estou muito empolgado de ter essa oportunidade com você, que mora na Europa, que vai poder acessar esses conhecimentos e poder levar a sua vida para um outro livro. Será um imenso prazer encontrar você ao vivo por aí para juntos darmos um salto quântico e redimensionar, ressignificar a sua vida em todos os livros, em todos os sentidos.